O jogador brasileiro acusado de violação de uma jovem de 23 anos do dia 30 de dezembro foi detido na sexta-feira passada e encontra-se em prisão preventiva. O jogador Dani Alves foi transferido da prisão onde se encontrava por motivo de segurança e para garantir a coexistência normal do centro de detenção de acordo com o jornal La Vanguardia. A transferência foi feita esta manhã por decisão do Ministério da Justiça de Generalitat para segurar o normal funcionamento da prisão e atuação dos guardas policiais como também para salvaguardar a privacidade de uma figura pública. O jogador brasileiro saiu da prisão Briand 1 para Briand 2, onde se encontra 80 presos e onde os quartos são individuais com duches privados. Dani Alves foi detido na passada sexta-feira da manhã em Barcelona após se apresentar na polícia. O jogador tinha sido intimidado na sequência de um inquérito por alegada agressão sexual. Uma jovem de 23 anos alega ter sido sexualmente violentada pelo jogador de uma discoteca de Barcelona, a Souto, na noite de 30 para 31 de dezembro. Apesar de o internacional brasileiro de guerra acusação, este encontra-se em prisão preventiva e não tem direito ao pagamento de calção. Apesar de ainda não haver acusação de consequência jurídica, o jogador já foi despedido pelo Pumas, clube mexicano, segundo o presidente Leopoldo Silva.